Não queremos promoções No 1 de maio não queremos promoções Só para o Pingo Doce poder roubar milhões No 1 de maio não queremos promoções Só para o Pingo Doce poder roubar milhões No 1 de maio não queremos promoções Só para o Pingo Doce poder roubar milhões No 1 de maio não queremos promoções Só para o Pingo Doce poder roubar milhões No 1 de maio não queremos promoções Só para o Pingo Doce poder roubar milhões No 1 de maio não queremos promoções No 1 de maio não queremos promoções No 1 de maio não queremos promoções No 1 de maio não queremos promoções